Música 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 Minha paz já tem lendo A porta Música 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 Se eu vejo a carne de gato, prepara pareia no prato Se ele não pegar de pago, vamos tirar o pago de gato Se eu vejo a carne de gato, prepara pareia no prato Se ele não falta de pago, vamos tirar o pago de gato Armini, mam, para o sangue, tirar o quebrado Armini, mam, para o sangue, tirar o quebrado E aí E aí E aí E aí E aí